Quero, sem dúvida alguma, externar o meu mais profundo agradecimento pelo privilégio que me foi conferido de haver sido convidado para estar com as mãos neste congresso. Particularmente, eu me sinto extremamente feliz, porque toda a minha vida tem sido literalmente identificada com a escola dominical, de maneira que eu estou realmente assim em casa, porque gosto de escola dominical no meu espírito, na minha alma e no meu corpo também, graças a Deus. Quantos tem nesta noite o exemplar da Bíblia Sagrada? Estamos convidados a uma vez mais abrir esta Escritura Sagrada. Desta feita, nós vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 1º, por especial, gentileza. Jeremias, capítulo 1º. O versículo que estarei lendo esta noite, sem dúvida alguma, é um dos mais conhecidos de todos aqueles que manuseiam o Antigo Testamento. Mas que ótimo que podemos recordar uma palavra que nós tanto amamos. Os amados e preciosos irmãos que já têm encontrado este passo bíblico agora anunciado, queiram ter a especial gentileza de dizer amém. Todos encontramos. Jeremias, capítulo 1º, 2 versículos, versos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, Que vês tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quantos amam esta palavra que nós temos todos acabados de ler? Com alegria poderiam dizer amém? Amém. Amado nas nossas aulas, mas magnificado seja sempre o teu eterno e excelente nome. Pedimos-te em nome de Jesus, que uma vez mais te dignes de concedermos a tua inspiração, para que possamos comunicar a tua palavra, tão profunda, tão importante, tão maravilhosa, divina mesmo. Que ao final desta reunião, cada um de nós se sinta compensado e recompensado de haver estado aqui, por causa de tua presença, de teu santo nome e de tua bendita e muito preciosa palavra, em nome e por amor de Jesus. Todos os irmãos estão convidados a tomar o seu assento. Vamos dar graças a Deus e, conforme nos permita, entregar a palavra do Senhor. É para mim uma alegria muito especial poder, nesta noite, estar participando de um congresso da Escola Bíblica Dominical. Não faz muito tempo houve uma séria e profunda e abrangente pesquisa entre alguns milhares de crentes dos Estados Unidos. E o resultado daquela pesquisa chegou à seguinte conclusão, que os crentes mais bem sucedidos na igreja, tem duas características, gostam dos cultos de oração e gostam da Escola Bíblica Dominical. Considerando esta informação, nós vemos que isto corresponde exatamente ao que diz a Escritura Sagrada. Quando ela se refere ao poder que existe na Palavra de Deus e a grande importância que existe na oração. Eu posso me recordar que eu estava com 12 anos de idade, quando meu pai, pastor de uma igreja no interior do estado do Maranhão, chegou para mim e me surpreendeu com uma informação. Domingo próximo, você vai ensinar na classe da Escola Dominical. Eu estava apenas com 12 anos de idade, dois anos de batizado em águas. Foi a minha primeira, seríssima experiência. Depois disso, já sentei passados 51 anos e eu amo a Escola Dominical apaixonadamente. Meu pai foi o ministro do Evangelho por 50 anos e ao passar para a eternidade, deixou um legado muito especial e muito incomum. Ele leu a Bíblia inteira, de capa a capa, por dentro. Ele leu 260 vezes. Por isso, eu posso dizer que se não houvesse em mim nenhum interesse pela Palavra de Deus, eu seria a maior de todas as ingratidões, porque eu sou filho de um homem que se identificou com a Bíblia toda a sua vida. ministro desta noite para professores da Escola Dominical, para alunos da Escola Dominical, para o povo de Deus, que é amigo da Palavra do Senhor. Então, vamos recordar o texto. O livro do profeta Jeremias, sem favor algum, é um dos mais extraordinários livros da Escritura Sagrada. Jeremias foi um homem escolhido caprichosamente por Deus, para uma grande tarefa, em momentos muito difíceis. Deus nos conhece profundamente. E ainda que Deus não dependa de nós, nem precise mesmo de nós, Ele ouve por bem decidir que sua obra tão linda, tão maravilhosa, será feita por homens e mulheres como nós. Daí, a importância que tem uma pessoa de quando é chamada e escolhida por Deus, buscar na fonte que é o próprio Deus, os recursos para ser usado com habilidade, para ser usada com eficiência. Jeremias foi um homem que teve experiências muito estranhas, muito distintas, muito especiais na sua vida. Mas foi um homem que venceu, foi um homem de sucesso. Ele foi um grande profeta de Deus. E considerando que Jeremias foi um grande homem de sucesso, e considerando que Jeremias experimentou as mais diversificadas situações, muitas delas extremamente negativas, mas venceu-as a todas, nós então podemos formular uma questão hoje, algumas centenas de anos depois que viveu e passou por este mundo. Jeremias, Deus, o que precisa um homem, o que precisa uma mulher, que é chamada ou chamada por ti, o que precisa para ter sucesso na sua vida? É mais ou menos isto que nós vamos tentar responder esta noite, à luz do profeta Jeremias. Desses dois versículos que nós lemos desta noite, nós encontramos algumas respostas a esta pergunta. Quais são os requisitos para alguém ser usado por Deus? Que deve uma pessoa que tem uma chamada de Deus? E não esqueçam que todos temos. Nós todos não temos chamadas para pastor, nós todos não temos chamadas para ser evangelista, mas todos temos chamada para sermos discípulos do Senhor. seguidores de Jesus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer a obra que anjos não podem fazer, porque Deus destinou-nos a nós e por isso nos batizou com o Espírito Santo e nos deu esta primorosa, inaudita, gloriosa, sublime e magnífica palavra. Quais são os requisitos para alguém ser usado nas mãos de Deus? Disse o Senhor a Jeremias, que vez Jeremias? Jeremias disse, Senhor, eu estou vendo diante de mim uma vara de amendoeira. E Deus disse, bem, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Dizer que é fácil entender isto, eu acho que seria um pouco de exagero. O que tem uma vara de amendoeira com a palavra de Deus? Que tem uma vara de amendoeira com a vida de um profeta? Que tem uma vara de amendoeira com a chamada de um homem? Mas isto está aqui na Escritura para nossa edificação, para nosso ensino, e nós esperamos que de alguma forma o bom Espírito do Senhor nos acompanhe. Quantos creem que Ele vai nos acompanhar e vai nos dirigir nesta noite? Quais são os requisitos para sermos usados por Deus? Primeiro requisito. Vamos ver como diz o verso 11. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. E Deus lhe fez uma pergunta, que vês Jeremias? E Ele responde, eu vejo uma vara de amendoeira. Primeiro requisito. Para responder esta pergunta, qual é o primeiro requisito? Vamos formular uma outra. Onde estava Jeremias quando Deus fez esta pergunta? Eu penso que esta é a primeira questão que nós vamos examinar. Onde estava Jeremias quando Deus lhe perguntou isto? Porque é importante saber onde o homem está quando Deus fala com ele. É importante saber o que o homem está fazendo quando Deus fala com ele. Porque às vezes Deus não fala conosco porque não estamos no lugar certo. Às vezes Deus não fala conosco porque não estamos na posição adequada. E se Deus falou com Jeremias e lhe fez uma pergunta, é porque Jeremias estava no lugar certo. E eu lhe pergunto, onde estava Jeremias quando Deus lhe perguntou o que vês? Então respondam-me irmãs amadas e amados irmãos, respondam-me somente sim ou não. Combinado que eu vou responder. Por favor não digam amém e nem outra palavra. Sim ou não. Combinado? Então vamos a umas três ou quatro perguntas. Jeremias estava deitado na sua cama quando Deus lhe perguntou o que vês? Não, porque ninguém dorme em frente a uma amendoeira. Ninguém tem uma amendoeira plantada dentro do quarto de dormir. Jeremias não estava na cama. Ok, Jeremias estava fazendo turismo por alguma capital, por exemplo, fazendo turismo por Jerusalém, fazendo turismo por Babilônia. Jeremias estava no centro de alguma grande cidade, examinando as praças, os edifícios, divertindo-se ali. Estava Jeremias numa situação honesta? Sim ou não? Jeremias estava descansado e descansando dentro de casa, para lá e para cá, palitando os dentes. Sabe, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, mas eu acho que eu não vou fazer, exatamente porque eu não sei o que fazer. Se eu soubesse o que fazer, talvez até eu iria fazer, mas como eu vou fazer, se eu não sei o que eu tenho que fazer. E era assim que Jeremias estava? Sim ou não? Não. Vamos admitir agora que Jeremias estava no campo. Jeremias estava no campo e olhando as árvores, olhando o arvoredo, olhando o que havia por ali de vegetação, Deus lhe pergunta, Jeremias, o que vês? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Sim? Sim. Então a resposta certa seria, onde estava Jeremias quando Deus lhe fez esta pergunta? A resposta certa seria, no campo, correto? É no campo que tem vara de amendoeira, é no campo que tem amendoeira, é no campo que estão as árvores. As árvores não estão dentro de casa, estão no campo. Então vou fazer a pergunta e por gentileza os congressistas respondam com muita vibração, com muito entusiasmo. O entusiasmo de Cambureia conhecido, vocês, a notícia sobre vocês atinge o mundo inteiro. Vamos lá. Ok. Onde estava Jeremias quando Deus lhe perguntou o que ele estava vendo? Não. Outra vez, onde estava? No campo. É aí que Deus quer nos encontrar e falar conosco. É no campo que Deus quer falar conosco. Agora a palavra campo é muito vasta, é muito ampla, é muito abrangente. Eu vou apenas selecionar três limitados pontos, mas eu acho que são fundamentais. A igreja sabe que ela dispõe de três campos. Três campos. O primeiro campo da igreja se chama o campo de repouso. Podem repetir? Lindo, beleza. O segundo campo da igreja se chama campo de batalha. E o terceiro campo da igreja se chama campo de esperança. O campo de... O campo de repouso é onde estão os crentes que já foram. O campo de repouso é onde estão os crentes que já cumpriram sua tarefa. Este é o campo de repouso. O campo de batalha é este. Nós estamos nele. Nossa vida é um campo de batalha. Nós somos soldados do Senhor. Ele é o nosso comandante. As armas são espirituais. O demônio é o nosso inimigo. Jesus é o nosso general. E nós estamos vencendo. E não vamos perder esta batalha. Oh, glória a Deus. Progressistas. Como se chama o primeiro campo? De repouso. É o nosso? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Não, não. Sabe para quem já foi? O nosso campo é o campo de? Batalha. E o terceiro campo é o campo de? É o campo que está sendo conquistado pelos missionários em Cuba. É o campo que está sendo conquistado pelos missionários do Peru. É o campo que está sendo conquistado por uma missionária aí do Acre, que eu ouvi falar. Uma do Acre. É o campo que está sendo conquistado pelos missionários. então, o campo de repouso é de quem já foi, o campo de batalha é de quem está, e o campo de esperança é de quem vai chegar, é de quem vai chegar, eu vejo pessoas que vão chegar agora no campo da esperança, eu vejo pessoas que Deus vai salvar, é por isso que esta igreja está realizando um dos mais gigantescos e sérios projetos missionários em todo o mundo, no final do século passado e neste século, porquê? Porque esta igreja tem, por causa da visão dada ao seu pastor, tem a visão do campo da esperança, há muitos obreiros que dão muito valor ao campo de batalha, mas não dão ao campo de esperança, o campo de esperança é tão campo quanto outro campo, onde estava Jeremias quando Deus falou com ele? então, se você quer ser um instrumento usado por Deus, vá para o campo, se você quer ser um instrumento usado por Deus, vá fazer alguma coisa, se você quer ser um instrumento usado por Deus, deixe de ficar quieto, parado e imobilizado, Deus está de olho em quem está fazendo alguma coisa, para dar mais coisas para fazer, eu acho que eu vou repetir o que eu falei, Deus está de olho em quem faz alguma coisa, para dar mais coisas para fazer, Deus não está dando nada, para quem não faz nada, porque Jesus ensinou, quem não tem, quer dizer, quem não tem o que fazer, até o que tem ele será tirado, mas quem tem, o que tem vai ser acrescentado, portanto, Deus está atrás de quem faz alguma coisa, e eu vou lhe dizer uma coisa, e se você é professor da escola dominical, você está fazendo uma grande obra, quem glorifica esta noite o nome do Senhor? Bom, nós já vimos o primeiro requisito para ser usado nas mãos de Deus, qual é? É estar no? Agora vamos ver o segundo requisito, quando Deus criou o primeiro homem, ele deu a esse primeiro homem, cinco sentidos naturais, vamos só recordar, o primeiro é a visão, o segundo é a audição, depois vem o tato, depois vem o olfato, e finalmente a gente vai para a mesa se alimentar, e vai para o paladar, alguns põem o paladar como ser o primeiro sentido, e vem para comer, mas não é o nosso caso aqui, de ficar pensando nessas pessoas, Deus deu visão, e em qualquer manual, dos mais simples aos mais acadêmicos, você vai descobrir que o primeiro sentido natural, é o da visão, o primeiro capítulo de um livro da Bíblia merece nossa atenção, não adianta querer ler o fim do livro, se não lemos o primeiro capítulo, é no primeiro capítulo de cada livro, que está a chave do livro, é preciso ler o primeiro capítulo de Atos, para escutar a promessa que Jesus fez, para descobrir a igreja orando ali por dez dias, para depois entrar no Pentecoste, e fazer a obra de Deus, é preciso ler Gênesis primeiro, e ver que Deus foi quem criou o mundo, para depois ver o que aconteceu no mundo, no mundo que Deus criou, por isso, toda a chamada de Jeremias, toda a história de Jeremias, todo o ministério de Jeremias, nos 52 capítulos do seu livro, depende de tudo do primeiro capítulo, por isso, essa visão é importante, se essa visão estivesse no último capítulo, seria importante, porque é uma visão de Deus, mas porque ela está no primeiro, ela é mais importante, primeiro requisito, para quem quer ser usado por Deus, é estar no campo, ele está fazendo alguma coisa, nada de preguiça, nada de ociosidade, nada de, o que está fazendo irmão, estou ajudando este irmão, e ele está fazendo absolutamente nada, não, isto não, em segundo lugar, o segundo requisito, para quem quer ser usado por Deus, é possuir uma boa visão, eu não estou falando de usar ou não usar óculos, eu não estou falando de usar ou não usar lente de contato, eu estou falando de possuir uma boa visão espiritual, Deus não está entregando nada, para ser feito, por quem não possui visão espiritual, Deus não está pondo nada, na mão de ninguém, que não tenha uma profunda visão espiritual, Jesus chamou os seus discípulos, bem antes, bem antes, bem antes do Pentecoste, bem antes da crucificação, bem antes da igreja ser organizada, e inaugurada, Jesus disse, olha, eu vou prevenir a vocês, vocês, vocês são meus discípulos, vocês são meus seguidores, eu vou dar muito trabalho para vocês, agora eu quero prevenir a vocês, só trabalha comigo quem enxerga bem, ou seja, só trabalha comigo quem tem visão, visão espiritual, então façam um favor, vão logo levantando os seus olhos, vão logo levantando os olhos, João 4,35, Levantai os nossos olhos e vede os campos, então os irmãos vão ver, que cada homem de Deus, tem este segundo segredo, primeiro, tem que estar no campo, segundo, tem que ter uma visão, para provar que isto é um fundamento no mundo espiritual, então diz Jeremias 1,11, e veio a palavra do Senhor Jeremias, e Jeremias escutou o Senhor perguntar, Jeremias, o que é que tu estás vendo? Eu vou pedir que as irmãs, somente as irmãs, e agora os irmãos vão ver, que força tem estas irmãs aqui para falar, somente as irmãs falem bem bonito, o que estás vendo Jeremias? Não, 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 falem o que está, a pergunta, a pergunta, o que estás vendo Jeremias? Por favor, 1, 2, 3, O que estás vendo Jeremias? Deixe-me falar uma coisa, Deus sabia o que Jeremias estava vendo? E por que Deus perguntou? Porque o que Deus queria tanto agora, para nós, não é a resposta, o que Deus queria ficar registrado como muito importante primeiro, é a pergunta, Jeremias, o que é que tu estás vendo? Quem não está vendo nada, não está cotado para fazer coisas grandes para Deus, Jeremias, eu tenho um grande ministério para ti, obrigado Deus, obrigado, Jeremias, eu quero fazer em ti um grande profeta, obrigado Deus, mas só te levantarei como profeta, se tu estiveres vendo, se tu estiveres vendo, qual é a tua visão nesta noite? Eu não sei o que fala do pastor Cisino, mas eu sei o que falam, e falam muito, alguns falam bem, e alguns falam muito, a gente sabe que, mas tem uma coisa, não é possível que falem do irmão, dizendo que o irmão não tem visão, olha, não é possível, é impossível, porque ninguém faria o que se faz aqui nos Gideões, sem que houvesse visão, Deus só dá uma grande obra, para quem tem uma grande visão, Deus só entrega uma grande obra, para quem tem uma grande visão, ou seja, o trabalho que tu vais fazer para Deus, nunca será maior do que a tua visão, tu tens que ter primeiro uma grande visão, uma grande visão, e Jeremias está andando no campo, era o começo da primavera, estava terminando o inverno, as árvores não haviam ainda voltado a brotar, nos países do norte, isso se conhece muito bem, toda a folhagem cai, as flores aparecem, só fica vara, só fica tronco, é uma coisa desoladora, e a primeira que aparece pondo flores, interessante, amendoeira dá flores antes de dar folhas, é uma exceção no mundo vegetal, primeiro aparece flor, e depois é que aparece folha, mas é só vara, é só vara, e Deus pergunta a Jeremias, Jeremias estás vendo alguma coisa? Se Jeremias não estivesse vendo nada, não haveria ministério para ele, se Jeremias não estivesse vendo nada, não haveria profecias para ele entregar a ninguém, se Jeremias não estivesse vendo nada, Deus não o comissionaria para nada, vejam que os maiores detalhes de milagres na Bíblia, e as maiores repetições de milagres na Bíblia, são das curas de cegos, há mais registro de cura de cego na Bíblia, do que dos outros milagres, porquê? Porque Jesus diz, primeiro tem que ver, 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 Jeremias, o que é que tu estás vendo Jeremias? Agora, congresso, repita comigo três palavras, ver, ouvir, falar, sabe o que é que as pessoas mais desejam? É falar, eu queria pregar, eu queria pregar, eu queria que Deus me usasse, se eu pudesse ser um, aí começa a dizer, se eu pudesse ser um Billy Graham, se eu pudesse ser um Benny Hinn, se eu pudesse, a primeira coisa que se deseja é falar, mas falar é a terceira, a primeira coisa não é falar, e a primeira não é ouvir, o programa em Deus é assim, quando Ele vai designar uma obra para alguém, então primeiro você tem que ver, você tem que ter visão, depois que você tem uma visão, você vai ouvir, e depois é que você vai falar, porque não pode falar quem não ouviu, e não pode ouvir quem não viu nada, é preciso ver, e depois ouvir, e depois falar, quantos podem exaltar a majestade, Senhor, esta noite? Bom, agora vamos ver, há uma coisa interessante, que é muito simples isto aqui, bom, eu somente sei falar a palavra de Deus assim, com simplicidade, eu gosto que as crianças me ouçam, me acompanhem e me entendam, mas olhe bem aqui, era o fim do inverno, e não há nenhuma árvore florida, ali naqueles campos, e Jeremias está olhando, mas diante dele está uma vara, não tem folhas, não tem flores, só tem o tronco, isso é um detalhe interessante, Jeremias não disse, eu estou vendo uma árvore de amendoeira, Jeremias não disse, eu estou vendo um pé de amendoeira, Jeremias não disse, eu estou vendo folhas de amendoeira, Jeremias disse, eu estou vendo o que? uma vara, só havia a vara, quer dizer um tronco, só havia o tronco, qual é a importância disto? Qual é a importância disto? A importância disto é o seguinte, você olha para uma vara, você sabe que árvore é aquela? Quando nós estamos no restaurante, vamos comer um peixe, e nós não especificamos que peixe é, a gente conhece o peixe, olha, eu já vou dizendo, eu não conheço, quando põe um pouco de carne no seu prato, para você se alimentar, você sabe que parte do boi é aquele pedaço? tem gente que sabe, tem gente que conhece que parte do boi é aquela, tem gente que sabe que o que é aquilo, que peixe é aquele, e tem gente que sabe que árvore é aquela, que está escondida através de uma vara, sabe o que é isso? Foi aqui que Deus revelou o espírito profético para Jeremias, ele está vendo uma vara, um pedaço de pau liso, que não tinha folha, que não tinha flor, que não tinha fruto, que não tinha nada, mas ele sabia, Deus está esquisito, ele está feio, não tem folha, não tem flor, mas daqui a pouco a primavera vai chegar, aquilo ali é uma vara de amendoeira, capacidade de discernir as coisas, ei, glória a Deus, quem não faz diferença entre goiabeira e jequitibazeiro, não pode ser usado por Deus, quem não faz diferença entre pecador e crente, não pode ser usado por Deus, tem que olhar para uma vara, e conhecer que árvore é, isso significa, que quem vai ser usado por Deus, tem que ter alguma inteligência, tem que ter um discernimento, quem esta noite, glorifica o nome, maravilhoso, vocês querem glorificar a Deus? Eu quero glorificar a Deus, aleluia. O que quer dizer isto? Jeremias, eu moro atualmente em Boston, na grande Boston, nós estamos agora no meio de setembro, já caíram as folhas, já não estão mais verdes, já estão amarelas, no dia 21 de outubro não tem mais folha nas árvores, daí para frente seca tudo, pela tudo, fica tudo, tudo, só vara, só vara, só vara. Mas a gente está olhando para aquelas varas, e aqui é que a pessoa tem que entender, quem é que é chamado por Deus, quem é chamado por Deus, é uma pessoa que olha para uma vara, que é só vara agora, mas ela acredita que esta vara não morreu, que amanhã ela vai ser uma árvore. Deus não usa quem não acredita no milagre, Deus não usa quem não acredita no poder transformador, Deus deixou aquela vara de amendoeira para ensinar. Olha Jeremias, se você acreditar que este pedaço de pau aí, gelado aí, se você acreditar que esta vara aí sem flor, e sem folhas, se você acreditar que isto é uma amendoeira, então eu vou fazer de você um profeta, porque quem acredita que Deus transforma uma árvore, acredita que Deus transforma uma vida. Acredita que Deus transforma uma vida. O que é aquilo? Olha Deus, hoje é uma vara de amendoeira, mas isso é hoje, isso é hoje, daqui a três semanas vai ser uma amendoeira florida. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, é aquela que olha para um pecador miserável, é uma vara seca, é um caniço arrebentado, diz Deus, é um pecador miserável, está arrebentado, mas daqui a pouco vai ser um crente, daqui a pouco vai ser batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco vai ser um obreiro, daqui a pouco vai dar fruto na obra de Deus. Creia no poder transformador de Deus. Os homens e mulheres que Deus está chamando, são homens e mulheres que acreditam no poder transformador de Deus. Não existe este fenômeno aqui, no nosso país, é um país tropical, eu não sei se em São Joaquim existe isso, talvez nem lá, não sei, mas não existe este fenômeno, mas lá para nós, por exemplo, é tão comum este fenômeno, de todas as árvores perderem suas folhagens, perderem tudo, toda a sua beleza, isso é tão comum, agora é interessante, quem é que faz esta obra de pôr novas folhas nas árvores? Quem é que faz esta obra de pôr novas flores nas árvores? Os homens sabem quem é? Não é uma lei que Deus deixou solta no universo, e todo ano na primavera e no outono acontece aquilo, cai e vem de novo. Não, isso não é uma lei morta que esteja por aí, isso é uma obra do Espírito Santo. No livro dos Salmos, no Salmo de número 104, e no versículo 30 diz assim, Deus, Tu envias o Teu Espírito, e é assim que Tu renovas a face da terra. As folhas novas, que nascem nas árvores, que ficaram sem folhas durante o inverno, é uma obra, aquilo é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está pondo flores nas plantas, é o Espírito Santo que está renovando o arvoredo das regiões do norte. Agora, se é o Espírito Santo que está transformando as árvores, quem é que está transformando as vidas? Se é o Espírito Santo que está fazendo de uma vara de amendoeira, que parece que se acabou, e está fazendo daqui a três semanas, vai ser uma amendoeira florida, quem é que está fazendo uma revolução no coração dos pecadores? Para entender o espiritual, tem que primeiro crer no natural, porque o natural é sombra do espiritual. Se eu não posso crer que Deus é capaz de mudar o arvoredo da terra, como eu posso crer que Ele pode fazer maiores milagres? Mas a verdade é que Deus te transformou e te fez uma árvore bonita, porque a Bíblia diz que o justo não é a vara seca. Quando o Senhor encontrou a Simão, a Bíblia diz que o Senhor encontrou a Simão, e Simão era um rapaz que tinha um pequeno trauma, Simão tinha uma pequena tristeza na vida, Simão não gostava do nome dele, ó Simão, tudo bem, o Simão não gostava, eu não podia ter esse nome, porque Simão quer dizer vara, agora vê, vara de amendoeira, mas vara sem flor, vara sem folha, Simão era uma vara, e Jesus encontrou aquela vara chamada Simão, disse aí Simão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Jesus olhou para ele, eu já sei qual é o teu problema, tu não gosta do teu nome, para mim tu és uma vara de amendoeira, desfolhada, não tem nada, mas eu vou te dizer uma coisa, a partir de hoje, tu não és mais uma vara de amendoeira, Simão quer dizer vara, quer dizer caniço, quer dizer um pedaço de pau, que você quebra, agora você vai ser uma pedra, você vai ser o fragmento de pedra, você vai ser Pedro, o Jeremias lá do Velho Testamento, agora se revela no nosso grande e eterno, Jeremias, e está olhando para a vara de amendoeira, e está mudando a face espiritual, dos homens e mulheres, que ele encontra neste caminho, você para esta noite, exaltar a majestade do Senhor, mais uma vez, glória a Deus, o que é que Deus queria, que Jeremias entendesse, quando Deus perguntou, que estás vendo, se você acredita, que as coisas vão ficar como estão, você não pode ser usado por Deus, se você acredita, que as coisas são impossíveis, você não pode ser usado por Deus, o que é que Deus queria, que Jeremias entendesse, Jeremias, o que é que você está vendo, eu estou vendo uma vara de amendoeira, agora, ouça nas entrelinhas, o que é que Jeremias queria, receber de Deus, e o que é que Deus queria, falar para Jeremias, Jeremias, essa vara de amendoeira está assim, porque é inverno, mas a primavera vai chegar, a primavera vai chegar, sabe o que quer dizer isso, irmãs Camilo, toda pessoa que recebe, uma chamada de Deus, recebe uma visão de esperança, recebe uma visão de otimismo, crente que é trabalhador no evangelho, não pode ser pessimista, professor da escola dominical, que pega uma classe de cinco, essa tem cinco, isso não vai para frente, tira, tira este homem, quem não acredita no futuro, não merece nem viver o presente, você tem que crer, você tem que esperar, você tem que abrir os olhos, Deus vai mudar as coisas, Deus vai aumentar, Deus vai crescer, Deus vai multiplicar, essa vara de amendoeira, vai ter folha, essa vara de amendoeira, vai ter flor, essa vara de amendoeira, vai dar fruto, eu declaro esta noite, em nome de Jesus, no teu trabalho será abençoado, o teu ministério será fecundo, o trabalho das tuas mãos, será errado por Deus, porque Deus controla, até as varas de amendoeira, questão deste mundo, quem poderia mais uma vez, exaltar a majestade do Senhor? mas eu queria mais um pouquinho, Deus chega para Jeremias e pergunta, ô irmãs, o que foi que Deus perguntou a Jeremias? O que você está vendo Jeremias? agora você vai entender o que Deus não disse, porque quando Deus diz, Deus diz o que diz, você tem que ouvir o que Ele não disse, mas está embutido no que Ele disse, o que você está vendo Jeremias? eu estou vendo a vara de amendoeira, aí Deus espera, 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 e Deus diz uma coisa interessante, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, eu queria ficar no lugar de Jeremias agora por um minutinho, eu estou no campo, é inverno, ainda faz frio, eu estou olhando para o arvoredo, que está todo desgastado, e Deus me pergunta, Geseu, o que você está vendo? eu digo, eu estou vendo uma vara de amendoeira, aí Deus diz assim, olha, é o seguinte, eu velo pela minha palavra, eu tenho o direito de perguntar, o que é que Deus quer me dizer? é um direito seu, procurar saber o que Deus, quer falar para você, quando Ele lhe disse uma palavra, que você não entendeu bastante, não despreze o que você não entende, peça a Deus que lhe revele, não lance fora o que você não compreende, um dia haverá a revelação de Deus, e você compreenderá, quando o anjo disse para Maria, que ela seria mãe, a coisa ficou complicada para ela, ela não entendeu, mas diz a Bíblia que ela, guardou no seu coração, mas está me chamando a atenção, um detalhe, irmão Marcondes, é que Deus perguntou a Geremias, Geremias, o que você está vendo? eu estou vendo uma vara de amendoeira, e isso rapaz, é porque a minha palavra eu cumpro, sabe o que é que Geremias, deve ter pensado? Deus está dizendo, que eu vendo uma vara de amendoeira, eu devo me lembrar, de que a palavra dele, se cumpre, um momentinho, Deus está dizendo, que olhando para essa amendoeira, essa vara, esse tronco aí liso, sem nada, a palavra dele se cumpre, se fosse você, o que você deveria fazer? Faça o que Geremias certamente fez, Geremias era filho de um sacerdote, Geremias conhecia a escritura, Geremias conhecia a palavra, sabe o que Geremias devia ter feito? Dá uma olhadinha na palavra, e ver o que é que Deus falou, sobre a amendoeira, na palavra dele, porque se aquela amendoeira, está conectada com a palavra dele, tem alguma mensagem de Deus na amendoeira, sabe o que nós vamos fazer hoje? Olha, sabe o que é? Dá uma olhadinha na palavra, porque aquela amendoeira, é um sermão, o primeiro sermão, que Geremias ouviu, foi o sermão da amendoeira, e onde está o sermão da amendoeira? Irmãos, o sermão da amendoeira, começa em Gênesis, os irmãos se lembram de José? Lembram, os irmãos se lembram daquela, coisa incrível que aconteceu, que os irmãos de José, houve fome, não é lá na terra, os irmãos de José foram atrás, não sabiam o que era José, é claro, foram lá no Egito, José era o governador geral do Egito, e eles foram levados à presença, José os conheceu, os reconheceu, eles não conheceram nada, não descobriram que era José, os irmãos se lembram do que aconteceu, José mandou devolver, não foi? O dinheiro pôs ali, e quando eles abriram lá, a boca do saco, que eles descobriram o dinheiro, ficaram apavorados, e agora, o que é isso? O que se nos vierem pegar, e nos chamar de ladrões? E a coisa ficou complicadíssima, quando chegaram em casa, se explicaram para o pai, o pai mais experiente, o pai mais maduro, disse, mas aconteceu assim mesmo? Vocês estão falando a verdade, aconteceu, é o seguinte, vocês levam de volta esse dinheiro, vocês vão lá outra vez, e vocês levem, alguns presentes, para o Egito, alguns presentes, e diz a Bíblia, que o Jacó falou assim, eu vou escolher o que eu vejo de melhor na terra, e vou mandar para o Egito, e diz a Bíblia, que escolheu cinco produtos, ali da terra, e mandou pelos jovens, para o Egito, e um dos produtos, era amêndoa, era fruto da amendoeira, o fruto da amendoeira, não era conhecido no Egito, era muito abundante, na Palestina e na Síria, mas eles não conheciam a amendoeira no Egito, então não era somente uma surpresa, era também uma coisa valiosa, era para agradar, era uma coisa muito importante, fruto da amendoeira, se o Jeremias era bom de Bíblia, e era mesmo, que era filho de um sacerdote, judeu leidor da Bíblia, quando Deus disse, olha, essa vara de amendoeira, rapaz, isso é porque a minha palavra se cumpre, oh Deus, eu já sei o que quer dizer, essa vara de amendoeira, agora é só uma vara, mas daqui a pouco ela vai ter folha, daqui a pouco ela vai ter flor, e daqui a pouco ela vai ter fruto, porque pode ser que precise outra vez, de abençoar o Egito, e para abençoar o Egito, se abençoa com a amendoeira, o que Deus puser na tua frente, seja o que for, é um instrumento de bênção, o que Deus puser na tua frente, é um instrumento de bênção, Deus estava dizendo, que se ele lesse na palavra, ele veria que a amendoeira, é símbolo de bênção, então, se aquela amendoeira, se uma amendoeira, havia abençoado o Egito, com seus frutos, aquela amendoeira, estava dizendo para Jeremias, Jeremias, eu sou uma vara de amendoeira, Jeremias, tu olha para mim assim, Jeremias, tu não das nada por mim, Jeremias, porque eu estou assim, meio despida, eu não tenho folha, não tenho flor, mas espera aí um pouco, Jeremias, eu vou dar fruto, eu vou abençoar muita gente, sabe o que é isso irmãos, nunca ache que uma pessoa, nunca pode dar frutos, pode sim, um dia, Deus vai abençoar esta pessoa, nunca, nunca pense que uma pessoa, não serve para nada, o irmão, já tentou este homem, para ser professor da escola, três vezes, e não deu certo, é porque não chegou a primavera, meu irmão, tem paciência, espera um pouquinho, quando a primavera chegar, as amendoeiras vão dar fruto, quando a primavera chegar, as amendoeiras vão dar fruto, sabe qual é a primavera, que faz as amendoeiras dar fruto, sabe qual é, essa primavera se chama, avivamento, 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 é a primavera de Deus, que faz as amendoeiras darem fruto, para abençoar o Egito, o Egito é o mundo, agora ouça-me, para que serve a escola dominical, primeiro, para nos edificar, e depois, com a edificação, que a igreja tem na escola dominical, na segunda-feira, as pessoas da igreja, vão para o seu trabalho, e já estão abençoando outras, com aquilo que aprenderam no domingo, os frutos da amendoeira, estão indo para o Egito, e fazendo uma linda obra, para o nosso maravilhoso Deus, quantos podem esta noite, glorificar o nome do Senhor? Deus disse, Jeremias, o que você está vendo? Deus, eu conheço, o Senhor não leva a mão não, eu não estou me orgulhando, mas eu conheço, isso está assim, desse jeito, mas daqui a pouco, isso é uma vara de amendoeira, é mesmo, Jeremias, você acertou, dá uma olhadinha na minha palavra, que eu, a minha palavra é fiel, dá uma olhadinha na minha palavra, dá uma olhadinha, uma palavra bonita, não é pastor Sanzino, dá uma olhadinha na minha palavra, que você vai entender, porque que eu pus essa amendoeira aí, aí eu estou vendo Jeremias, vou lá depressa, um momento, deixa eu recordar, eu estou da escola dominical, eu vou recordar, eu aprendi o livro todo da Bíblia, não é? Eu já sei as coisas aí, eu vou recordar, um dia, houve uma rebelião contra Moisés, e apareceu um ordinário, a chamar o Coré, e ele liderou uma rebelião, e ele falou que Moisés, qualquer pessoa podia liderar Israel, o Moisés era um intruso, não era assim como se dizia não, e a coisa complicou, e complicou, e complicou, e a liderança de Moisés foi ameaçada, a autoridade de Moisés foi posta em cheque, mas o que que eu vou fazer Deus, e agora o que que eu faço? Deixa comigo, hoje a noite, vocês pegam vara de amendoeira, hoje a noite vocês pegam vara de amendoeira, e põe tudo ali estendido, só quero vara, não quero vara sequinha, não quero nada de verde, vara seca, põe lá, amanhã pela manhã Moisés, vai dar uma olhadinha lá, só uma vara vai estar florescendo, a vara que florescer, essa pessoa, é a pessoa que eu escolhi, para ministrar diante do meu povo, agora eu estou vendo Jeremias, olhando para aquela vara de amendoeira, e se lembrando, que aquela vara de amendoeira, faz lembrar aquela outra vara, que floresceu, quando ele olha para trás, ele vê a vara de arão, quando ele olha para frente, ele vê Jesus ressuscitado, a vara de amendoeira, que lembra a vara de arão, é o Cristo ressuscitado, irmãos, a morte de Jesus, não é o fim, as árvores, que perdem suas folhas, no outono, isso não é o fim, não tem fim, para o povo de Deus, o povo de Deus, como parte da igreja, vai viver na eternidade, quem glorifica o nome do Senhor? Só mais um exemplo, só mais uma coisinha, Jeremias, o que você está vendo? Deus, eu estou vendo uma vara, vara de que Jeremias? Deus, é de amendoeira, Jeremias, dá uma olhadinha na minha palavra, Jeremias, dá uma olhadinha na minha palavra, Jeremias, que eu vou cumprir, aí Jeremias, mas meu Deus, eu já fui em Gênesis, eu já fui em Números, onde será que Deus quer que eu vá mais? Eu vou dar uma olhadinha em Eclesiastes, aí o Jeremias, deu uma olhadinha em Eclesiastes, e Eclesiastes, Salomão, diz assim, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, e diz assim, antes que venha o mal, e começa a dizer uma porção de coisas, que acontecem no fim da vida, quando a pessoa, já viveu bastante, está perto de morrer, mas lá no meio, tem uma coisa interessante, diz que no fim da vida, a amendoeira floresce, diz que no fim da vida, aquilo a gente entende, que fala da cabeça branca, das pessoas, quando vivem, mas espiritualmente, não é nada de cabeça branca, sabe o que quer dizer isso? Os mãos se lembram, do que foi que Jeremias disse para Deus, eu não sei falar, porque eu sou uma criança, aí Deus disse, pois olha para a amendoeira, que o Salomão falou, que lembra, cabeça branca, é maturidade, você é uma criança, mas eu vou dar maturidade para você, assim como eu conservo a amendoeira, aquilo era um sermão de Deus, falando para Jeremias, e ele compreendendo isto, meu irmão, você nunca vai ter força suficiente, para fazer obra de Deus, você nunca vai ter inteligência suficiente, para fazer obra de Deus, você nunca vai ter capacidade total, para fazer obra de Deus, mas tem um que está te acompanhando, há um que está te dirigindo, há um que está te guiando, há um que está ao teu lado, há alguém conosco, nesta noite, e diz, eu vou levar vocês, e farei florescer a amendoeira, e darei maturidade para vocês, em nome de Jesus, seja derramado no céu, sobre as nossas vidas, o espírito de entendimento, o espírito de inteligência, seja derramado no céu, uma capacidade para fazermos a obra de Deus, e assim, nós iremos, de vitória em vitória, não dispense irmão Marcones, um professor da escola nunca hoje, só porque ele é fraquinho, esse irmão é tão fraquinho, mas o senhor não vai ser mais professor, daqui a pouco a amendoeira vai florescer, daqui a pouco vai ter maturidade, daqui a pouco vai crescer, se você se sente totalmente incapaz da obra de Deus, só faça uma coisa, faça o que Deus diz, dá uma olhada na minha palavra, lê a minha palavra, Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer prosperar, você pode exaltar mais uma vez, a majestade do senhor esta noite? Eu vou começar a terminar, mas eu me lembrei de uma coisa, que eu quero passar para os irmãos, os irmãos sabem o que é trocadilho, existe trocadilhos que não são importantes, e existem trocadilhos que são sérios, tem trocadilho na Bíblia, trocadilho sério, Paulo fez um trocadilho muito sério, os irmãos se lembram, foi na epístola que ele escreveu Onésimo, se lembram? Na epístola que ele escreveu Filemon, e ele falou do Onésimo, a palavra Onésimo quer dizer útil, e o Paulo fez um trocadilho, olha o Onésimo, que se chama útil, ele não foi tão útil, mas ele vai ser útil, isso foi um trocadilho, você sabia que Deus fez um trocadilho com Jeremias? Interessante, Deus fez um trocadilho, e como o Paulo fez um também, então o Paulo aprendeu com Deus, olha Jeremias, o que você está vendo Jeremias? Deus eu estou vendo uma vara de mendoeira, sabe como é que é a palavra mendoeira no hebraico? Cháqueda, vamos falar? Cháqueda, todo mundo? Cháqueda, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de cháqueda, aí Deus diz assim, pois olha, eu sou vigilante sobre a minha palavra, sabe como é que é vigilante? Cháqueda, Deus fez um trocadilho, você está vendo uma vara de mendoeira, um cháqueda, agora eu sou vigilante, o que Deus está dizendo com isso? A vara de mendoeira, ela está aí como um aviso para o mundo, para dizer a todos, que Deus não se esqueceu, nem das árvores do bosque, quanto mais das pessoas, que caminho nas ruas, estão na sua casa, Deus não se esqueceu de mim, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que você ponha a sua mão no seu coração, e você proclame, para desespero do diabo, Deus não se esqueceu de mim, vamos lá igreja, vamos lá igreja, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você, Deus se esqueceu daquela vara de mendoeira, muito menos de você, olha o que Jesus diz, Jesus é que explica a história da mendoeira, Jesus ficou bonito, mas Jesus explicou, considerai os lírios do cão, eles não fiam, não cegos, vejam como eles estão bem vestidos, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo, agora vocês acham meus discípulos, que eu daria atenção, aos pardais que voam, e aos lírios, na sua brancura, e eu não daria atenção, a minha igreja, os olhos do Senhor, esta noite, estão sobre ti, vai recebendo, a consolação do Espírito, para a tua vida, vai recebendo, ajuda do Espírito, Senhor, para o teu coração, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, eu penso que eu vou ao último ponto, desta noite, mas, eu ainda vou voltar, essa amendoeira, está me cativando hoje, Jeremias, pronto Deus, o que é que você está vendo, estou vendo uma vara de amendoeira, amendoeira é árvore, sim ou não, amendoeira é árvore, sim ou não, amendoeira é árvore, irmãos, uma lembrança, na Bíblia, quando a Bíblia fala, em uma linguagem, simbólica, árvores, significam, pessoas, e eu queria dizer uma coisa, para os irmãos, cada um de nós, é uma árvore, isso está, três vezes, no Velho Testamento, não vou mencionar, mas eu quero mencionar, uma do novo, que essa do novo, é tremenda, sabe, para que Deus fez, os animais, para nos ensinar lições, mas sabe, porque Deus fez as árvores, para nos ensinar lições, quando você olha, para uma rã, você se lembra, logo de uma pessoa, mesquinha, quando você olha, para um peru, você se lembra, logo de um sujeito, vaidoso, orgulhoso, quando você se lembra, de um, quando você olha, para um macaco, se lembra, logo de um hipócrita, passa a vida, fazendo careta, e trajeito, na verdade, tudo falso, quando você olha, para um tigre, você se lembra, logo de alguém, que é muito furioso, a mesma coisa, em mãos de suas árvores, isso está na Bíblia, Jesus podia ter curado, aquele cego, de uma vez, mas Jesus não curou, o cego de uma vez, porque Jesus queria, que ficasse uma lição, para nós, o cego chegou, se o senhor, podia me curar, tudo bem, Jesus então, foi lá, e fez a primeira parte, de cura, que tal, está bom, ele disse assim, eu vejo os homens, andando, como árvores, agora, eu queria que você, me respondesse, uma pergunta, que tipo de árvore, é você, eu vou começar, de uma árvore esquisita, conhece bananeira, todo mundo, conhece bananeira, é uma pena, é uma pena, mas há pessoas, que são como bananeira, sabe o que é bananeira, bananeira, é uma beleza, porque dá banana, eu não sei os irmãos, mas eu pessoalmente, gosto muito de banana, agora, árvore chamada bananeira, eu vou dar um conselho, aos irmãos, se alguém quer um conselho, eu vou dar, se os irmãos, estiverem aperto, não se firmem, em uma bananeira, porque cai a bananeira, e cai o irmão também, há crentes, que são como bananeira, não apoia ninguém, não ajuda nada, vamos apoiar, a obra missionária, não, não apoia nada, ninguém se apoia, em uma bananeira, agora, há árvores, que são fortes, por exemplo, uma jaqueira, beleza, uma jaqueira, você pode se encostar, numa jaqueira, não há nenhum problema, agora, há árvores, que são tão finas, que se você se esconder, ela fica aqui no meio, todo mundo está vendo você, então o inimigo vem dos dois lados, mas há árvores, que tem o tronco tão grosso, que você se esconde atrás da árvore, e não vê ninguém, Jesus se considerou uma árvore, ele disse, eu sou a videira, a verdadeira, e meu pai é o lavrador, agora Israel, é a figueira, que árvore você é, a Bíblia disse, que há duas árvores, que nós devíamos imitar, a Bíblia diz, lá no Salmo 92, que o justo, é como o cedro do Líbano, mas depois, diz que é como a palmeira, aí nesse versículo, está dizendo, que tem dois tipos de crentes, tem crente cedro, e crente palmeira, sabe o que é o cedro? Cedro é muito bom para móveis, agora cedro tem uma qualidade, muito especial, cedro não enverga, você nunca vai encontrar, um cedro envergando, um cedro fazendo curva, não, cedro é a madeira reta, tem crente como cedro, vive 50 anos na igreja, nunca deu problema o pastor, é um cedro, e tem outros que são como palmeira, a palmeira sopra o vento, e a palmeira vai, 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 mas quando a tempestade volta, passa, ele volta, ou palmeira ou cedro, a verdade é que tu estás na casa de Deus, ou palmeira ou cedro, a verdade é que tu estás na casa de Deus, agora Jeremias, era muito criança, e não podia ser palmeira, Jeremias era muito criança, e não podia ser cedro, Jeremias era muito criança, ele era apenas uma vara de amendoeira, aquela vara de amendoeira, era o próprio Jeremias, Jeremias, para mim, tu és como esta vara de amendoeira, tu não tens folha, folha significa a palavra, tu não és maduro, tu não tens flores, flores significavam testemunho de vida, de muito tempo, tu não tens flores, tu não tens nem fruto, que tu és um garoto, tu não fizeste nada, agora só tem uma coisa, daqui a pouco, aquela vara de amendoeira, vai ser uma grande árvore, Jeremias, tu és uma criança hoje, amanhã tu serás o grande obreiro, amanhã tu serás o grande obreiro, eu quero falar para você, que está lutando com dificuldade, não desanime, não desanime, não desanime, tem um futuro bonito te esperando, há um futuro bonito te esperando, há um futuro bonito te esperando, há um futuro bonito te esperando, mas eu vou pedir permissão ao Espírito Santo, para dar uma palavra, um pouco paralela aqui, antes que eu conclua, é a seguinte, talvez haja uma pessoa entre nós, que está ouvindo a palavra, está entendendo o que eu estou falando, e está dizendo assim, que coisa, eu já fui um professor da escola de Nicar, e agora, olha só minha situação, não sou nem aluno, talvez você esteja se considerando, uma vara de amendoeira, ou seja, talvez você ache, que para você já passou o tempo, você não tem mais oportunidade para nada, quem sabe, no meio dos congressistas, da escola do Nicar, apareça uma pessoa, que está afastada dos caminhos do Senhor, e você não passa de uma vara de amendoeira, você não tem mais folha, você não tem mais flor, e você não tem mais fruto, e você está dizendo, pastor, olha para mim, eu sou uma vara de amendoeira, o que é que o senhor diz, é meu respeito, e o que eu digo para você, esta noite, é que a primavera está chegando, você vai voltar para Jesus, você vai se reconciliar, e as coisas vão mudar na sua vida, sabe, dentre nós, esta noite, eu falo para todos os que me ouvem, não há ninguém, emprestável aqui nesta casa, se houver um vaso quebrado, o oleiro está aqui esta noite, para consertar, qualquer que seja a sua situação, Deus dá um jeito em você, Deus abençoa você, Deus levanta você, Deus ajuda você, Deus defende você, Deus guarda você, ela é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, vai recebendo força, vai recebendo poder, vai recebendo alegria, vai recebendo energia, vai te levantando, vai te levantando, tira essa dor da tua alma, nesta noite, o senhor sara, as feridas do teu coração, olha para a vara de amendoeira, e te lembra de uma coisa, quando a primavera chegar, não é mais uma vara, não é mais uma vara, ô irmão, vai chegar o dia, em que a primavera virá, e as pessoas consideradas, as coisas imprestáveis, vão ser avivadas, vão ser transformadas, e finalmente, virão a ser, elementos úteis, a casa de Deus, não me custa nada, fazer uma pergunta, mesmo sabendo, que é um congresso, de escola de um cais, não me custa nada, fazer uma pergunta, há entre nós, alguma pessoa, afastada, dos caminhos do Senhor, e veio, alguém convidou, que bom que você está aqui, se você está, que bom, levante a sua mão, por favor, se você está, afastado, da comunhão dos santos, ajuda-me irmãos, a ver se tem alguém, de repente, não é, no meio, pode estar um convidado, que veio, alguma pessoa com a mão levantada, alguém, não há nenhuma pessoa, se eu não estou enganado, foi apresentada, uma convidada nossa, uma senhora, não evangélica, mas está aqui, gente, que coisa boa, onde está, aquela senhora, que foi apresentada, no princípio, a senhora ainda está, nesta noite, nessa reunião, onde ela está, está, os irmãos, você lembra, que foi apresentada, lá atrás, do lado direito, não é claro, a senhora não gostaria, de vir a Jesus, esta noite, talvez a senhora, que ouviu as demenças, pastor, eu preciso mudar, pastor, eu preciso de muita transformação, pastor, eu sou a vara de amendoim, vem, vem que Deus vai te dar folha, vem que Deus vai te dar flor, vem que Deus vai te dar fruto, vem que Deus vai te dar somar, traz essa vara de amendoim, será que essa senhora, não gostaria, aceitar a Jesus Cristo, como seu Salvador, quem a trouxe, quem a convidou, ou quem está ao seu lado, sinta-se livre, e disponível, para convidar essa senhora, para vir a frente aqui, agora, ouça-me, qual seria esta noite, a minha palavra final, quando nós pensamos, em quem é Deus, nós nos maravilhamos, não é verdade, mas quando nós pensamos, em quem nós somos, nós ficamos tão tristes, quando eu penso, quando eu olho para o apóstolo Paulo, tem hora que eu digo, isso é um giguete, isso é quase um super-homem, quando eu leio as cartas deles assim, eu sou um miserável, se o Paulo falou que ele é um miserável, imagina, o que é que eu vou dizer, depois que você serve a Deus, muitos anos, você começa a fazer, a radiografia da sua vida, e você diz, depois de ter servido, tantos anos, eu não passo, de uma vara, de amendoelha, você sempre vai notar, que as fraquezas, acompanham você, de repente, a gente olha esta noite, para Deus, e diz, Deus, tu só tens beleza, aí olhamos para nós, nós não temos nenhuma beleza, nós olhamos para Deus, e dizemos, Deus, tu está cheio de poder, e olhamos para nós, e reconhecemos, que só temos fraqueza, deixa eu dar uma notícia, se humildemente, você confessa, que você hoje, é uma vara de amendoelha, se você confessa isto, com toda humildade, eu já levantei a minha, você também, levanta a sua, quantas varas de amendoelha, tem aqui, é, ah, tudo isso é vara de amendoelha, pois eu vou dar uma notícia, a primavera está chegando, sabe o que é a primavera, agora não é avivamento, mas não, primavera é arrebatamento, essas varas de amendoelha, vão dar flor lá em cima, essas varas de amendoelha, vão brotar lá em cima, eu quero te dar uma notícia, vai chegar o dia, em que tua fraqueza, vai ser trocada, por um poder, vai chegar um dia, em que o teu corpo, abatido, vai ser transformado, num corpo glorioso, essa vara de amendoelha, vai brotar, essa vara de amendoelha, vai florir, Paulo disse, eu estou com vontade de ir, porque esse meu tabernáculo, está se desfazendo, mas tem um bonito lá em cima, tem um bonito lá em cima, se alguém, está servindo ao senhor, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e sente o corpo cansado, e sente o corpo, abatido, pastora por mim, eu estou mais para a vara de amendoelha, do que para a Palmeira, Florida, não tem problema, o arrebatamento está chegando, o arrebatamento está chegando, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, sabe qual é o grande efeito, da volta de Jesus, ele vai transformar, todas essas varas de amendoelhas, em amendoelhas floridas, porquê? aí ele explica porquê, é porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, eu vou transformar vocês, porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, eu ajudo vocês, porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, eu defendo vocês, porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, eu protejo vocês, porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, eu abençoo vocês, esta noite, porque eu velo, sobre a minha palavra, para cumprir, esta noite, como um guarda-chuva, oh ramacaxiandaralabarrás, as promessas de Deus, estão firmes, oh vara de amendoelha, a primavera está chegando, a primavera está chegando, o inverno passou e se foi e a primavera está chegando vai chegar o dia em que o nosso corpo batido vai ser transformado vai chegar o dia em que as nossas fragilidades são terminárias de classe aqui e nós entraremos na seão celestial vamos estar de pé por um momento vamos glorificar o nome de Jesus olha, aquele que transforma tudo está chegando, oh aleluia o rei está voltando o rei está voltando, o rei está voltando o rei está voltando, qual o teu problema pastor, meu coração está cansado, a primavera está chegando qual o teu problema, pastor eu tive a trombose, a primavera está chegando e o seu pastor, eu já minhas pernas já não subo escada mais o que é que eu faço pastor, a primavera está chegando, tudo que é vara de amendoeira, vai ficar novinha em flor tudo que é vara de amendoeira, vai brotar de novo, tu e eu seremos espécimes gloriosos lá em cima se você ama a volta de Jesus, estenda a sua mão direita para ele e diga o que diz o apocalipse ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês três, a igreja está edificada pelo louvor de vocês sejam sempre agradecidos ao Senhor que tem dado para vocês a graça de estarem cantando, quanto ao que Deus diz, estar em pé, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir e eu finalizo só lembrando aquela vida que hoje está fora arrasada e está roubando a alegria de vocês eu tenho notícias boas o anzol de Deus já estendeu na direção dela e vai voltar vai voltar vai voltar vai voltar sabe por quê? porque vara de amendoeira vai florir vai brotar vai dar fruto quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? quero setar-se no nome precioso do Senhor do Senhor e é Champions e800 Eнет o e o a 은